Vamos lá, rapazes! Copa do Mundo tá chegando no final, hein? Triste, mas é verdade. Ó, tentar montar um draft top, tá? Empolgado depois desse jogo de Portugal. Portugal jogou muita bola. Parabéns pra galera de Portugal, tá? E vamos ver o que vai rolar nessas quartas, hein? Holanda e Argentina. Quem passa? Vai comentando. Aqui no atacante, vou pegar o maior overall, depois a gente vai tirar esse cara aí. Brasil com aço. Tô com o Brasil. Obviamente. E olha só, temos a cartinha do som aqui, bem legal, da Copa do Mundo, né? E temos a cartinha do Davies que eu não testei ainda. Então vou botar o Davies pra testar aqui na ponta esquerda. Do outro lado a gente tem França e Inglaterra. Tô achando que a Inglaterra vai cometer o crime contra a França. Vai deixar o Mbappé fora aí da Copa do Mundo. E Portugal e Marrocos. Acho que Portugal vai forte, tá? Porque, mano, Portugal, depois dessa vitória, ganhou uma moral absurda. Jogou muita bola. Que nem o atacante lá, cara. Quem entrou no lugar do 7-7. Nossa, monstro, né? Gonzalez, acho. Alguma coisa assim do tipo. Mano, o cara simplesmente destruiu. De três gols. Portugal jogou muita bola. Muita bola. Tô ansioso. E entre Argentina e Holanda... Acho que pode dar Holanda, tá? O que vocês acham? Vão comentando aí. Opa, olha o Marquinhos aqui, Copa do Mundo. Temos um time ok. Algumas peças legais. Agora deu uma melhoradinha, ó. Rudiger vai vir pra cá. Já foi embora, mas a cartinha dele é boa. Então a gente bota no time. Não veio nenhum icon, né? O que é triste. Poderia vir um iconzinho aí pra fazer a alegria do povo brasileiro. Poderia. Com aquela cartinha do pombo, né? Histórias da Copa do Mundo. Seria também bem legal. Vamos ver se o Donnie vai mandar aí na reserva. Porque o time titular não rolou. Vou pegar aqui o Teres Tag. Então a gente tem um time bem legal. Umas cartinhas legais, como por exemplo esse Davis, que eu não joguei ainda. Esse Marquinhos também não joguei ainda, tá? Cartinha bem boa do Marquinhos. E o Messi ali, né? Vamos ver se o banco vai vir bom. Ah, rapaziada. Antes que eu me esqueça, já deixa o likezão pra fortalecer. E vamos embora, né? Se inscreva no canal caso você não esteja inscrito também. Olha o Hakimi. Marrocos também fez uma partida aí de muita raça contra a Espanha. E agora conseguiu sua vaga nas quartas e vai pegar Portugal, né? Pesado. Pesado porque Portugal, como eu falei, amassou, mano. Que jogo incrível. A galera de Portugal que assiste o canal deve estar muito feliz. Deixa eu botar aqui, ó. O Acuinha aqui na esquerda. Banco de reserva por enquanto fraco, né? Precisava de um meio campo melhor ali. Pô, nenhum iconzinho, mano. O Toninho sumiu com os icons. É isso mesmo? Vamos de Bofau, né? Esse cara deu uma entortada no lateral da Espanha. O maluco passou mal marcando o Bofau, velho. Mas tá ruim esse banco, gente. Esse draft aqui tá bem fraco, hein? Tem que vir agora... Não. Não. Não é possível. Agora, agora, agora. Aí, mano, o Pelé pra dar alegria pro povo. Aí, ó. Alegria pro povo. Precisava de meio campo melhor também, Doninho. Caramba, mano. Félix tava dando uma boa culpa do mundo também. Eu precisava de um volante melhor e um meio campo central. Essa é a verdade, cara. Será que não vai rolar? Opa, parece que me ouviu, né? Ih, tem um... Caramba. E agora? E agora, né, gente? O que vocês escolheriam aqui? Seria interessante ter os dois no time, cara. Esse Casemiro nunca pega. Porque sempre aparece outra carta que eu quero escolher. Deixa eu ver. Meu meio campo central, 82. Eu posso fazer uma doideira, né? Usar o Félix de meio campo central. E aí, eu vou escolher o Casemiro. Dá uma moral pro Casemiro, brasileiro. Vai que aparece outro meio campo central agora? É. Até apareceu, mas... Vou até botar ele no time, tá? Vou até botar ele no time. Pronto. Não foi o draft dos sonhos. Não. Mas temos um trio de ataque bem interessante. Davis, Pelé e Messi. Vamos ver se eles vão encaixar no jogo, que é o mais importante, né? Às vezes, chega no jogo, os três destroem e... Acabou. Acabou e não dá chance pro nosso adversário. Vamos ver se vai rolar isso. Mas antes, o treinador. Ô, Vieira. Poderia ter ele como jogador e técnico. Cara, nenhum treinador pra ajudar. Então vai pra cá, Vieira. Vai. Tá aí o time. Vamos pro jogo, né? Com Marquinhos, Casemiro e Pelé. Trio brasileiro aqui pronto pra dar um show. Assim eu espero. Junto comigo... O time dele tá legalzinho. Tem o Van Dijk ali da hora. Dá pra sentir que o pessoal que chega... Vamos lá, gente. Vamos lá. O Davies... O Davies já ia botando na frente pra fazer o estrago. Poxa, que bola, mano. Que matou a gente. Nossa. Botou no chão, passou de um lado pro outro gol. Que isso, mano. O cara não desgruda da bola, mano. Tá maluco. Rapaz. Bora, Davies. Puxa, quase que a gente conseguiu continuar com a bola. Caramba, mano. A bola sobra tudo pros car... Olha isso. Os caras ganhando o corpo. Sai fora, mano. Vou tomar mais um. Quase. Bola na frente aqui. Dale. Boa. Ó o Pelé. Vai, faz o gol, Pelé. Toma. Pronto. Só pra empatar o jogo. Só pra deixar claro quem é que manda aqui. Pelézinho. Pelézinho. Golaço. Boa bola. jogada. Jogada linda. Jogada linda. Ó o Pelé. Ai, merecia, mano. Merecia. Ah, pai do céu. Van Dijk. Ainda bem que ele... Caramba, sozinho. Eu rouco. Lá vem os caras de novo. Park Jisung. Park Jisung. Pra desenvatar a tensão. Boa. Desarba no último instante pra afastar o perigo. Marcação deles adiantou. Tá boa. Bané Garrincha. Boa bola. Chegou pra fazer. Hum, golaço. 2x1. O jogo tá pegado. O jogo pegado. Boa, 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 boa. Ó o Pelé. Pegou de novo esse goleiro, cara. Que defesa absurda. Ah. Mano, é um bate e rebate. A bola sobe pra ele o tempo todo. 3x1. Segundo tempo já rolando, rapaziada. Bora, bora, Davis. Bora, Davis. Vamos pra cima do cara. Vai, Davis. Ah, pegou. Boa. Golaço. Golaço. Pelé. Sempre ele. Vamos atrás. Vamos atrás. Que isso. Que isso, mano. Boa, Ter Steg. Ó o Pelé. Pegou o goleiro, cara. Bora, bora, Pelézinho. Capricho. Fabinho. Era o empate. Bora, bora, bora. Ah, mandou muito mal. Mandou muito mal agora. Boa bola. Messi. Não, Messi. Não. Olha o gol perdido, velho. Que isso. Não, Rudir. De novo, tem que decidir essa bola aí, pô. Dames. Pênalti. Pênalti. O cara fez pênalti. O cara fez... Tinha um atrasadaço lá. Temos uma chance de ouro aqui. Vai levar cartão. Parece que não. Parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era pra cartão, Vilani. Batida. Ufa. Empatamos. Pelézinho. Bateu bem. Bola pro Davis. Davis. Lá atrás. Ah. Bora, Davis. Bora, Davis. Por cima. Que bola. Mano. Mano, mas ele passa forte. Olha o que ele fez, cara. Velho. Entregão ali no final, Davis. Um passinho. Era pro Messi chegar fuzilando lá atrás. É. Temos no jogo. Eita. Passou essa bola, hein. Walker. O Garrincha aqui. Êêê, Garrincha. Davis. Ai, caramba. Não deu espaço pra ele. Ih, rapaz. Boa. Aí foi péssima depois, né. Ó o Félix. Fabinho. Rapaz do céu. O goleiro errou. Ai, não. O Pelé. Que isso, mano. Mais um gol perdido. Incrível. Agora quem não faz, leva. Quer ver? Tá com cara disso. Olha isso. A bola achou. Quem não faz. Leve. Impressionante, né. O que que ele tá com o cabelo careca? Tá careca, ô. Mano. As faces de jogadoras são estranhas, né. Ué. Olha o tempo, mano. O tempo já passou faz tempo. Tô entendendo, não. Fiquei enrolando, pensando que podia acabar. A gente tem que ir atrás do empate, né. Quem não faz, leva. Ó o Hakimi. Boa finta. Faz o gol. Vamos. Empatando. Jogadaça. Jogadaça do Hakimi, mano. Foi driblando, passando, levando. E o Pelé agora não perdeu. Que jogo doido. É, vamos para os pênaltis, rapaziada. É isso. Iaia Toure é o primeiro. Vamos ver o que ele vai fazer com... Iaia Toure. Golaço. Pelézinho, abre para a gente. Bora, Pelé. Bateu bem também. Darwin Nunes, careca. Calvo. O calvo Darwin Nunes. Aí pegou os goleiros. Bora, bora, Fabinho. Bateu bem, bateu bem. Parque J... Sun. Nossa, bateu bem demais. Meu goleiro foi, mas nem chegou perto. Ó o Messi. Agora o Messi. Bateu bem também. Bateu bem. Montiel. Boa Ter Steg. Acunha. Pegou, pegou. Agora é o Garrinchinha. Ai, no meio. Vamos lá, gente. Casemiro. Toma lá. Adeus, amigo. Vai lá pegar o chute do Casemiro, vai. Vai lá, vai. Acabamos com ele, mano. Foi até os pênaltis. Foi um jogo muito pegado. A gente teve chance. Aí, no fim, a gente perdeu os gols. Ele virou a partilha de novo. E aí, a gente conseguiu empatar. Foi uma doideira só, mas nos pênaltis deu a gente. É isso. É o homem do jogo aí, ó. Quatro gols. Respeito, Pelé. Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse jogo tenso. Tamo junto e até mais.